Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais informações do Parlamento catarinense. A necessidade de mais recursos para assistência social e de tratamento para dependentes químicos foram alguns dos pontos abordados durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O encontro foi promovido pela Comissão de Prevenção e Combate às Drogas e teve como foco central o debate de um projeto de lei que está em tramitação no Parlamento e que é voltado ao atendimento de pessoas em situação de rua que sejam dependentes químicos por meio da internação involuntária. O autor da proposta é o deputado Ivan Nates, do PL. A Assembleia Legislativa vem construindo isso já há cerca de três anos, terminado o mandato passado, nós continuamos esse processo agora no início desse mandato, o projeto está pronto para ser votado, mas eu acho importante chamar a sociedade para discutir o tema, porque é um tema bastante controvertido, tem a questão da legalidade, tem a questão de investimento e recursos e fundamentalmente nenhum combate à drogadição, à diminuição do número de moradores de rua, nós somos hoje cerca de 10 mil moradores de Santa Catarina, vai funcionar se não tiver uma política pública eficaz. Política pública eficaz significa técnicos trabalhando e recursos disponíveis para enfrentar esse problema. A Comissão de Saúde do Parlamento se reuniu para discutir melhorias nas políticas públicas voltadas para pacientes diagnosticados com hipertensão pulmonar. Essa doença rara e sem causas definidas eleva a pressão sanguínea dos pulmões, causando falta de ar durante atividades rotineiras, fadiga e tontura, entre outros sintomas. Membros da Associação Brasileira de Apoio às Famílias com Hipertensão Pulmonar e Doenças Correlatas participaram da reunião e reforçaram a importância de que pacientes diagnosticados com a doença sejam reconhecidos como pessoas com deficiência e recebam apoio do Estado. É uma doença grave, extremamente debilitante, então a gente vê que a dificuldade dos pacientes de chegar ao tratamento da doença ser conhecida e ter acesso a esses tratamentos, também em estacionamento, porque nós temos pacientes que usam oxigênio, então considerar, reconhecer que esses pacientes sejam, a hipertensão pulmonar seja uma deficiência, para eles é muito importante. E o diagnóstico precoce, porque para eles, para a hipertensão pulmonar, tempo é vida. Se não tratada, ela mata em dois anos e oito meses. Principalmente o cansaço, o mal-estar e as dificuldades do dia a dia são, principalmente o fato de não ter um lugar para estacionar perto de um estabelecimento, por exemplo, em que eu tenho que pegar meu concentrador, ir até o mercado e caminhar, fazer toda essa caminhada já é um cansaço. O fato do concentrador ter uma bateria, ou seja, ela acaba logo, então não ter espaço na fila do supermercado também, por exemplo, é um problema, porque muitas vezes leva muito tempo e acaba a bateria. Nós temos que começar a empreender uma luta para saber que esta doença tem limitações à pessoa, principalmente do trabalho, do andar e à distância, e ela tem que ser reconhecida como PCD, pessoa com deficiência, para eles poderem também ter acesso a vários lugares, ao mercado de trabalho, a estacionamento, principalmente, e a aquisição de veículos com redução de preço. E é essa luta que nós empreendemos agora, já estamos protocolando este projeto, que inclui ela como PCD, a hipertensão pulmonar. Os deputados, membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, aprovaram um projeto de lei que busca instituir no Estado o programa de destinação de carcaças e dejetos de animais mortos não abatidos. A intenção da proposta de autoria do deputado Antílio Lunelli, do MDB, é promover a utilização de biodigestores, compostagem tradicional ou acelerada, incineração e outros meios tecnológicos permitidos. A matéria segue agora para a análise da Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal. Com este projeto, nós vamos deixar de contaminar os lençóis freáticos e onde que nós iremos aproveitar isso também como um subproduto, onde que será reutilizado como matéria-prima para que possamos fazer adubos e que volte à natureza, que volte à produção de uma forma salutar, de uma forma onde que realmente vai contribuir com o nosso agronegócio. Na mesma reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, os deputados aprovaram um projeto de lei que dispõe sobre a política de transparência da operação, manutenção e medidas de segurança das barragens em Santa Catarina. A proposta tramita no Parlamento desde o ano passado e é de autoria do então deputado estadual, Jair Cônsule, do PSD. O relator da matéria foi o presidente da comissão, deputado Marquito, do PSOL. É um projeto interessante porque cria mecanismos para a população compreender o Estado, as condições de operação das barragens em Santa Catarina, que sempre são polêmicas durante períodos de cheia. E com a constituição desse sistema de monitoramento e também de informações, certamente isso garante a transparência e garante também que as populações do entorno ou possíveis atingidas garantam acesso a esse tipo de informação. O Alésquim Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa, você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto